Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo sobre 10 curiosidades sobre tamanduais. Esses animais fascinantes são encontrados nas Américas Central e do Sul, e são conhecidos por suas longas línguas pegajosas e garras afiadas. Vamos descobrir algumas curiosidades interessantes sobre eles. Mas antes, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Agora vamos para o vídeo. Curiosidade 1 Há quatro espécies de tamanduais. Existem quatro espécies diferentes de tamanduais, cada uma com suas próprias características únicas. As espécies são, tamanduá bandeira, tamanduá mirim, tamanduá de colete, e tamanduá anão. Curiosidade 2 Tamanduais não têm dentes. Ao contrário de muitos outros animais, os tamanduais não têm dentes. Em vez disso, eles têm línguas muito longas e pegajosas que lhes permitem lomber formigas e cupins, que são sua principal fonte de alimento. Curiosidade 3 Tamanduais são solitários Tamanduais são animais solitários e passam a maior parte do tempo sozinhos. Eles são criaturas noturnas e são mais ativos durante a noite, procurando por formigas e cupins. Curiosidade 4 Tamanduais têm garras afiadas Os tamanduais têm garras longas e afiadas, que lhes permitem escalar árvores, e cavar no solo em busca de formigas e cupins. As garras também são uma forma de defesa contra predadores. Curiosidade 5 Tamanduais têm uma marcha desajeitada Tamanduais têm uma marcha desajeitada e lenta, o que significa que eles são vulneráveis a predadores. No entanto, eles são capazes de se mover rapidamente quando necessário, como quando são ameaçados. Curiosidade 6 Tamanduais podem nadar Embora prefiram viver em florestas e savanas, os tamanduais são excelentes nadadores, e são capazes de se mover rapidamente na água. Isso é útil para atravessar rios e riachos em busca de comida. Curiosidade 7 Tamanduais têm poucos predadores naturais Os tamanduais têm poucos predadores naturais, devido às suas garras afiadas e odor forte. No entanto, onças, pumas e cobras, são algumas das criaturas que podem caçar a luz. Curiosidade 8 Tamanduais têm uma vida útil longa. Os tamanduais podem viver até 15 anos na natureza e ainda mais em cativeiro. Isso significa que eles têm muito tempo para encontrar comida, se reproduzir, e se adaptar às mudanças em seu ambiente. Curiosidade 9 Tamanduais são importantes para o ecossistema Os tamanduais são importantes para o ecossistema, pois ajudam a controlar a população de formigas e cupins. Isso significa que eles ajudam a manter o equilíbrio ecológico em seus habitats naturais. Curiosidade 10 Tamanduais são vulneráveis à extinção. Infelizmente, as populações de tamanduais estão enfrentando ameaças crescentes devido à perda de habitat, caça furtiva e atropelamentos em estradas. Algumas espécies, como o tamanduá bandeira, estão em perigo de extinção. É importante que tomemos medidas para proteger esses animais fascinantes, e garantir que eles continuem a prosperar em seus habitats naturais. Essas foram 10 curiosidades interessantes sobre tamanduais. Esperamos que você tenha aprendido algo novo sobre esses animais fascinantes. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir, e até a próxima!